Música Não posso, eu quero ir a pé, eu te prender na frente se espelhorei Se espelhorei E se espelhorei Se espelhorei E se espelhorei Se espelhorei Terno um pé Se espelhorei Se espelhorei Que eu faço, que eu vou ser aquele lugar que eu amo Eu faço, que eu quero ir na terra onde eu quero dizer Ser igual a mim Ser igual a mim Apenas sempre te mostrou você Inclusive ao país que eu vou amar Assim, só com as questões de mim Apenas sempre nao e deixou de ser Talvez uma espécie de amor E nem ser assim Apenas sempre me lembran O coração que eu vou amar Se está pronto Uma batida ocorrendo Desenvolva E agora AOL Renata Me deixe蛋 Eu vou sentar um dia Tchau, tchau.